Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui ganhando vocês o vlog do meu aniversário, vocês vão comigo, vamos lá? Bom meninas, hoje é quarta-feira dia 8 de julho, meu aniversário como eu disse E são 8h30 e eu estou aqui tomando meu cafezinho com leite na caneca da Fiske E daqui a um pouco, eu já acordei cedo hoje porque eu tenho que ir pra Fiske E hoje minhas amigas vão vir aqui, vai ser muito legal, então eu vou gravar tudinho pra vocês, vamos lá Estou esquecendo de gravar pra vocês na Fiske, mas agora eu estou na minha casa E olha qual vai ser meu look, são os eludos, calça leg e chinelinho, gente, básico Cabelo normal e agora eu vou me maquiar, ó, estou com as maquiagens aqui na cozinha mesmo E minha mãe está pregando as bexigas da irmã Oi E a mesa está quase pronta E são 11h20, minhas amigas duas delas já saíram de casa Então, daqui a pouco elas estão aqui Espera aí, espera aí, o principal Ah tá, o principal, olha o bolo, gente, hein Olha o bolo Olha o bolo Olha o bolo Olha o meu bolo Olha o meu bolo Olha o meu bolo Olha o meu bolo Meu bolo é lindo, gente, maravilhoso, magnífico, deve estar muito gostoso E agora, vou me maquiar e daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês Olha quem chegou, gente, a Agatha 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 Oi E já aqui E olha o que que a Agatha trouxe Esses botes da galerinha A gente vai jogar o quê? A gente vai jogar o quê? Não sei o que é de Venturi Isso Por quê? Porque hoje é aniversário de quem? De essa coisa É tão bom E aí É a que mora mais perto E chega Já aqui Agatha Brenna Oi Iris 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 Ôlima Eu disse Bruna E vai Um Vamos lá, minha real! Música 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 Eu! A Kathleen! O que? Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar! Está filmando. Está filmando? Está! Vai, Renan. Agora vai. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Amiga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não consigo fazer isso, vai lá, vai lá. Amiga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amiga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amiga, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Amiga, vai lá, vai lá, vai lá. Amiga, 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 vai lá. Legenda Adriana Zanotto